SORÓS SORÓS Como hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida, mais top da balada Tá tirando onda, rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso inocente Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar Sabe, eu fico doido vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu tenho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Olha pra cima! Ai, meu Deus, eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Vai, pisa, pisa papai Rebata o novo, a galera curtiu Vamos dançar aí Vamos dançar Oh, mamãe Oh, ei Pode abraçar toda minha galera da Bahia Vamos dançar, menino Oh, meu Deus do céu, eu não tô valendo nada Jogo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Tudo produzido, a mais top da balada Tá tirando onda, rebolando na minha frente Que sai a curtinha, sorriso inocente Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar Sabe, eu fico doido, eu venho ela dançar Vou esperar minha mulher querer no banheiro Aí eu tenho cinco minutinhos de solteiros É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com parceiros Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Vai, mas eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Sem nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Sem nem faz ideia do que eu tô imaginando Oh, oh, oh Swing Ai, mas eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Sem nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Sem nem faz ideia do que eu tô imaginando Pro Thiagão O Thiagão gosta Vai Pro Sin Ao vivo Vai Oh, oh Vixe, sou, 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 silva passa, sua, suma, sven Swing Tata, tata, pesada